Sem a presença de Lula, que cumpre a agenda no Nordeste, a federação formada por PT, PCdoB e PV formaliza hoje a candidatura do ex-presidente ao Palácio do Planalto. Será a sexta tentativa do petista de chegar à presidência da República. Nas outras cinco, ele perdeu três vezes, em 1989, 94 e 98, e aí venceu duas na sequência, em 2002 e 2006.